Lucas Mario on na parada Que Mario, aquele que roubou o seu like atrás do armário Essa é a versão original Não temos tartarugas chatas E sim caramelos teimosos pra pular em cima E o objetivo aqui não é salvar princesa nenhuma Elas são chatas Aqui não gostamos de coisas chatas E sim de... Clips Pra tirar essa tristeza do rosto de vocês Começando dessa vez por um cara muito chato Que talvez vocês conheçam Lucas Clashion 41.846 troféus Ele tá querendo comprar uma skin nova Mas é claro É quase que uma lei colocar o código Lucão na loja do game Ok Agora esse caramelo pode comprar El Tigre A skin de ano novo lunar mais rara de todas Liberando essa skin O caramelo Lucas Clashion também conseguiu todos os pins É... Parece que a coleção de pins desse caramelito está ficando cada vez maior E vou ser bem sincero pra vocês Esse trio de lutadores é um dos mais brabos que eu já vi na vida Vamos El Tigre Acabe com esse gru miserável Acabe com todos Você é o lutador mais forte de todos os tempos Ninguém aqui tá falando pra ir com calma Pega pesado Depois de uma pancadaria Vem outra pancadaria Esse El Primo que tá ali no cantinho Utilizou a estratégia de renascer Como assim Lucão? Estratégia de renascer Ele renasceu um rola bosta do time dele Mas não é qualquer rola bosta Pausa isso aí editor Esse rola bosta é o ADD Friend Nada mais é do que um rola bosta Vai utilizar o seu ET com poderes sobrenaturais Eu digo O poder do famoso Triple Kill Oh baby is triple A rotina de um jacaré é muito fácil Cês tão vendo um ali no canto Então Basicamente ele fica pegando o sol Todo mundo observa ele enquanto ele tá no sol E quando ele tá pronto pra usar o bote Ele tá cercado Porém ninguém consegue prever os movimentos de um jacaré Do Drip O jacaré ninja Frank no todos contra um Frank é um dos maiores brawlers de todo Brawl Stars Mesmo sendo gigante Esse cara conseguiu um feito incrível Ele conseguiu se esconder de todos os seus inimigos É Os inimigos atacaram na moita e não acertaram Pensaram que o Frank não tava vivo Pensaram que o Frank tava na Nárnia E saíram deixando ele ali E claro Adivinha só quem ganhou Ele O cabelo do Lucão é lindo E isso vocês já tão cansado de saber Mas o cabelo do Bull Também é muito bonito Esse topete foi tratado por cabeleireiras incríveis Cabeleireira Leila A gente já sabe que o topete dele é lindo Mas e os outros Bulls? Por exemplo O Bull Zagueiro Como será o cabelo dele? Por que ele não nos mostra o cabelo dele? Será que ele é careca? Amizade no combate Sempre é muito importante ter amigos Você cria uma amizade sadia Os dois já tão jogando videogame um na casa do outro Quando se encontram no combate é girinho É mais girinho Porém se você atacar o seu amigo errado Sem querer Toda essa amizade acaba Já era Eu sei Você tá se imaginando agora Lucão E o Fang no Todos Contra Um? Posso mostrar pra você caramelo Esse é um Fang no Todos Contra Um Como muitos de vocês sabem O Brawler tá quebrado Mas pro Todos Contra Um Ele não tá não É um Brawler que precisa ficar muito perto dos seus inimigos Pra ter ataque A ultadão dele gruda nos seus inimigos O que facilita muito ele tomar muitos socos Na verdade o Fang É um belo de um saco de pancada de Brawlers E no Todos Contra Um Ele toma muito de uma surra E precisa sair correndo É melhor correr Fang Eu sei Não tem como se esconder Fang Você é muito ruim no Todos Contra Um Volta pro lobby logo Seu caramelo Volta Yeah Se o novo modo Duelos Pudesse ser criado pela comunidade Esse seria o mapa Muito criativo Não é não? Se o Brawl Stars fosse um game De evoluir do level 0 ao 100 Esse seria o Sprout level 0 Level 50 E o Big Sprout Monster Truck level 100 Já pararam pra notar que todo o retrato dos Brawlers Na seleção de Brawlers É assim? Carro Lucão Tu é feio cara Esse cara colocou como missão pra ele mesmo Colocar rank 25 num coach de poder 1 E filmar tudo Graças a Deus ele filmou tudo Porque aí a gente pode ver essa zoeira Um coach de poder 1 Jogando caverna convulsiva E subindo troféus Se existem noobs nesse Brawl Stars Existem vários Porque um coach conseguia acelerar Nesse tanto de troféus como ele tá acelerando Meu filho tá ganhando muitas partidas Coach versus coach Quem joga de coach no caverna convulsiva? Isso é bizarro Ok Watson voltando Ok Mais uma partidinha Resolveu jogar um Braw Ballzinho Foi aplicando Fazendo gols Vamos coach Você só precisa ganhar essa partida meu filho Ah que música épica É Ele conseguiu Coach 750 troféus Com poder 1 Admite Você tem Brawlers muito mais poderosos Que poder 1 E nunca conseguiu colocar Seu caramelo Coisas que você não sabia de Brawl Stars Mas agora vai saber Graças ao Lucão Sério? Cala a boca Lucão Quando seu Brawler utiliza um pin E você é finalizado O pin buga por alguns segundinhos Ele some depois que você some Existe um bug visual Nessa nova skin do Edgar Oroche As cobras dele Quando estão no ar Elas meio que bugam Ficam gigante Com os cobrão Eu hein O Fang é tão AP Mas tão AP Que a ult dele Atravessa rios E coxeteando chutes Quem vai parar Esse moleque Fang? Se você estiver carregando Gemas E for derrotado Em cima da água Adivinha o que acontece? As gemas ficam tudo empilhado Em cima da água Isso é demais Pro seu coraçãozinho Quando a Maggie ataca O escudo refletor da Nani E se transforma Ao mesmo tempo O dano refletivo Se transforma em cura Observem essa loucura Uma cura de 40 de cura Mistério Ou simplesmente um bug Brawlers que conseguem Atacar a torreta Ick Sem entrar no raio dela Nani A Nani é um dos Brawlers Com maior range De todo Brawl Stars É um gênio Também é Mas você não esperava Que o ricochete Ricocheteando bem no cantinho Também acertaria Watson Com a estratégia De ricochetear na parede Também acerta Esse caramelo Spike é claro Um dos Brawlers Que acerta Praticamente tudo Brawler quebrado E claro O Grum Eu não gosto muito dele Eu acredito que vocês também não gostem Porque é o Brawler mais irritante De todos os tempos Mas ele também acerta Eu não sei se você já percebeu Mas os pinguins De antigamente Não eram assim Hoje os pinguins Parece que não param De renascer A todo momento Tá um Negócio Desenfreado Parece que Os pinguins Estão dominando a terra Tadinha dessa lula Ela também não aguentou A pressão dos pinguins Se existe um Brawler irritante Em todo Brawl Stars É o Grum Ele tá tão forte Mas tão forte Mas tão Que ele não precisa fazer Absolutamente nada Pra derrotar seus inimigos É Todo mundo precisa De um cara esforçado No seu time Tipo esse Bull Eu nunca vi o Bull Tá tantas vezes Como esse caramelo Fez isso? Quando você joga Com os aleatórios E caem mortes No seu time E você é um cara Prevenido Já ulta nele E empurra ele Pra dentro do gol Se o Fang Fosse o impostor De Among Us O Fang Ele andaria muito bem Pelos dutos E atrapalharia Os crushes Aqui claramente A gente pode ver Um Ash gado Com uma Piper O Fang Não gosta de romance O filme que ele luta É filme de luta Toma essa Seu gado Finalizaria o gado E voltaria Pros dutos Tadinha da Piper Fang também Não tá nem aí Pra Piper E pra princesas Ele gosta de luta Na sala de controle O Fang Encontraria gados Acabei de falar Pra vocês Que o Fang Não gosta De gados Clã Toma só Uma de direita E uma de esquerda Tomou Não tá nem aí Se a Lola Também é de Brawlywood O Fang Ele sai andando Pelos dutos Procurando Suas vítimas É Nem o pessoal De Brawlywood Foi poupado E o Harry Primo Que também é um lutador Aqui vai dar luta Meu filho Vai dar luta Nenhuma Fang é muito quebrado E já finalizou Mais um Brawler Encontra o Squeak Eu pensei que o Frank Era o DJ Do Brawl Stars Mas pelo visto O Squeak também é E aplica o golpe Musical Traiçoeiro Do chute Maligno No Squeak E é isso Esse foi o vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreve Um abraço Do Lucão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau